Olá, assim como caminhoneiros e taxistas podem adquirir veículos em condições especiais, a partir de agora os pescadores também podem ter financiamento para comprar ou construir o próprio barco. A novidade faz parte do programa de revitalização da frota pesqueira artesanal, o Revitaliza. Quantos pescadores devem ser beneficiados? Qual é o impacto para o setor pesqueiro? E como ter acesso aos recursos? Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Aqui no estúdio eu vou conversar com Henrique Almeida, diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura. Olá, é um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Olá, prazer é todo meu. Bom, pra gente começar, o que o setor pesqueiro representa para a nossa economia? O setor pesqueiro hoje representa uma participação muito especial, pois produz um dos alimentos mais nobres que nós temos para o consumo humano hoje, que é o pescado. Bom, a presidenta Dilma determinou que quer dobrar a produção de pescado no país, né? Há espaço para a gente crescer? Ah, sim. Tanto que recentemente a presidenta Dilma, juntamente com o ministro Marcelo Crivella, lançaram o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que é exatamente para poder ampliar a nossa produção pesqueira. Nós temos uma demanda muito grande de consumo e de exportação também. Então, havia essa necessidade em fazer um investimento nesse setor. E quais são os caminhos para a gente atingir esse objetivo? É investir na modernização, na qualificação? Qual é o caminho? O Plano Safra contempla, irá contemplar a modernização, que é investimento em embarcações pesqueiras. Também qualificação, principalmente na migração de pescadores artesanais da pesca extrativa para a aquicultura. A intenção é passar para a aquicultura a produção de 55% do pescado e a extrativa 45%. Sendo assim, nós vamos poder desafogar um pouco a pesca extrativa. Então, esse é o grande viés aí do Plano Safra. E hoje nós temos a maior lâmina de água doce do mundo. Então, nós temos que explorar mais esse recurso natural que nós temos, que é na aquicultura. E para isso, nós queremos equilibrar esse percentual da pesca extrativa com a aquicultura. E essa pesca artesanal que justamente precisa dessa ajuda. Exatamente. Havia uma grande necessidade do investimento na pesca artesanal. Por quê? Hoje, nossos pescadores artesanais são responsáveis por 70% da produção pesqueira do Brasil. Então, há uma grande necessidade de investimento em tecnologia, modernização, capacitação desse setor para que eles possam ter um maior potencial de produção. Bom, no Brasil, a água aqui não falta. A gente detém 13% da água doce do mundo. Nosso litoral é imenso. Onde que a pesca é mais forte aqui no país? Em que região? Varia muito de acordo com a espécie. Mas podemos destacar o norte e o nordeste. Bom, a maioria dos barcos ainda é feito de madeira, né? A falta de modernização atrapalha o desenvolvimento do setor? Não, certamente. Inclusive, nós editamos agora recentemente a instrução normativa que trata do Revitaliza, que é linha de crédito para o pescador ter acesso à modernização, à reforma, à construção de embarcação e investimento também na estrutura da embarcação. Hoje, como você mesmo falou das nossas embarcações, que são de madeira, nós evoluímos muito o ser humano. Nós ambos tínhamos carros antigos, carros que não tinham direção, não tinham o mínimo de conforto. Hoje, nós temos carros que andam praticamente sozinhos. Mesma coisa vem da telefonia também, telefonia móvel, que hoje nós podemos andar com o computador móvel de um tamanho mínimo, né? Que cabe na nossa palma da mão. E as nossas embarcações ainda continuam arcaicas, da pesca artesanal. Então, havia essa necessidade de o pescador artesanal ter um acesso mais facilitado, né? Para poder modernizar suas embarcações. Então, com a nova instrução normativa do Revitaliza, o pescador terá direito a empréstimos de até 10 mil até 130 mil reais, com a carência de 3 anos para pagar e o tempo e financiamento de até 10 anos para poder fazer esse pagamento. Os juros vão variar de 1% a 3%, dependendo do valor. E nesse valor que ele irá adquirir para fazer esse financiamento, ele pode investir na conservação do pescado. Hoje, o pescado, a grande maioria das embarcações artesanais são feitos de madeira. Então, não há uma conservação ideal como deveria ser feita na conservação desse pescado. E hoje, ele vai poder fazer barcos de fibra, vai poder fibrar esse barco de madeira. Dá maior qualidade para a produção dele? Sim, maior qualidade. O pescado vai ter um controle melhor de sanidade animal. Consequentemente, ele migrando também da embarcação de madeira para a embarcação de fibra, ele vai ter menos custo na manutenção dessa embarcação, consumo menor de combustível. Então, só aí, ele já vai conseguir diminuir também, aumentar a sua produção e, consequentemente, diminuir as suas despesas. Nisso, o pescado vai poder chegar à mesa do consumidor num preço mais acessível. Exatamente. A gente precisa comer peixe, mas o preço do peixe tem que estar acessível, né? Exatamente. E a grande intenção nossa é o quê? Aumentar a produção. Nós temos o potencial de poder aumentar essa produção. Agregar valor ao pescado, ao produto. E o pescador, como vai aumentar a produção, vai ter maior ganho de renda também. E como é que fica a questão do atravessador? Hoje é um problema? Como o pescador, ele não tinha condições de poder sequer armazenar o seu pescado, então, ele não tinha condições de segurar um tempo para poder vender o seu pescado a um preço razoável. Então, como ele não tinha condições, chegava o atravessador que tem condições de armazenar esse pescado e vender quando ele bem quiser, dependendo da proposta que ele receber. Agora, com essas condições que o pescador vai ter de armazenamento do pescado, ele vai poder investir em tecnologia de congelamento do pescado, de choque térmico do pescado. Então, ele não vai precisar vender com urgência o seu produto. Ele pode segurar um pouco para poder vender num preço mais acessível, num preço melhor para ele. Uma independência, né? Exatamente. Bom, então, além de financiar a embarcação, a construção da embarcação, a embarcação nova também, o Revitaliza também ajuda na aquisição desse tipo de equipamento. Exatamente. Vai poder adquirir equipamento para poder dar conservação, tecnologia para congelamento do peixe, dar choque térmico. Então, isso aí vai poder agregar também mais valor ao pescado. Porque hoje, nas embarcações artesanais, a grande maioria não tem uma câmara frigorífica, uma câmara de congelamento. Então, os pescadores levam barras e barras de gelo, o que aumenta o peso, o que consequentemente aumenta o consumo da embarcação e não tem uma conservação ideal desse pescado. Porque você imagina, o barco vem com várias toneladas de pescado. Então, os peixes que vão lá embaixo e vai colocando barras e barras de gelo, os peixes que estão mais embaixo são esmagados. E há um desperdício muito grande desse produto. Então, o Revitaliza também se preocupa com a questão da qualidade do produto? Fundamentalmente, sim. Que vai poder substituir o pescado que é armazenado em uma caixa de madeira. Agora, vai poder ser armazenado tanto em uma caixa de fibra, para poder manter a sanidade, como também ele vai poder investir na refrigeração do pescado. Você tem ideia de quantos pescadores devem ser beneficiados? Cerca de 12.500 pescadores. Pode atingir um número maior também. Mas o projeto é para atender até 12.500 pescadores. Isso no país inteiro? Isso no país inteiro. Bom, se o pescador estiver organizado em cooperativas, fica mais fácil de conseguir esse financiamento? Sem dúvida. Inclusive, dentro do plano Safra, tem linha de crédito para o fortalecimento das cooperativas. Quanto que o governo tem disponível para investir no Revitaliza? No Revitaliza, nós temos 1 bilhão de reais para renovação, reforma e acabamento de embarcações. 1 bilhão de reais. E é possível que esse recurso aumente ao longo do tempo, se for necessário? Se for necessário, não vejo problema. Nós antes não tínhamos esse recurso, já foi aportado dentro do plano Safra. Então, há uma preocupação da nossa presidenta em investir no pescado. Por quê? O brasileiro precisa consumir mais pescado. Nós temos um potencial muito grande, então temos que explorar. É um produto saudável, ao mesmo tempo vai gerar emprego, vai movimentar a economia. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O plano Safra pretende dobrar a produção do pescado e, nesse caso, investir na modernização é fundamental. Então, essas duas coisas têm que caminhar juntas, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos a meta de dobrar o pescado até 2014. Dobrar a nossa produção, aumentar o PIB da pesca para 10 bilhões de reais. E, como eu já falei, equiparar um pouco mais a pesca extrativa da aquicultura, passando para 55% da produção de aquicultura e 45% da pesca extrativa. Bom, então agora vamos para as questões práticas, né? Como ter acesso a esse financiamento? É qualquer pescador? Os pescadores deverão estar inscritos no registro geral da pesca, tá? Suas embarcações também devidamente registradas. Então, esse é o requisito principal, primordial para eles terem acesso. Terem também a declaração de aptidão ao PRONAF, que pode ser adquirido nas entidades conveniadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E também ter a anuência do Ministério da Pesca. Essa anuência, ele poderá retirar o formulário na internet ou nas superintendências estaduais da pesca. Essa documentação, ela é difícil de ser conseguida ou o processo é rápido? Não, o processo é rápido. Inclusive, recentemente, o ministro Marcelo Crivella da Pesca teve reunião com os dirigentes bancários dos bancos que nós iremos trabalhar, que é Banco do Brasil, Banco do Amazonas e Banco do Nordeste, para poder tratar sobre esse assunto. O pescador pode procurar superintendências para pegar todas as orientações, preencher formulários e, devidamente, com todos os documentos necessários, ir ao banco, à entidade bancária, para requerer a sua linha de crédito. E quais são os principais documentos que ele tem que levar? Só para a gente reforçar? RGP, declaração de aptidão ao PRONAF e documentos pessoais. E vocês esperam... qual a previsão de vocês, né? Vocês esperam agora, nesse primeiro mês, que quantas pessoas tenham acesso a esse financiamento, peçam esse financiamento? Bem, nós temos hoje mais de um milhão de pescadores registrados no RGP. Então, nós vamos estar trabalhando, nos próximos dias, divulgando o projeto em todos os estados. A partir daí, então, nós teremos demandas do setor. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri